Oi, meus jovens, muito boa noite para vocês, espero que todos estejam bem. Antes de começar a nossa aula, é hoje o nosso A Vez de Sempre. Aqui todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a ação restrita. Aos fins a que se destinam a ser indifícil ou química A, facultando a sua aluna o seu direito de não ser gravado ou filmado, mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem expressa autorização dos seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na graça desta aula, eu vou me aviso para remover a edição. Bem, hoje nós vamos falar sobre o equilíbrio de fases, que é uma aplicação da termodinâmica de misturas, mas somente para um componente. Então, falando em misturas, na aula passada nós falamos o que é fugacidade e atividade. Nós vimos como fazer o cálculo do coeficiente de fugacidade de um dado gás. Nós falamos também sobre as atividades e soluções líquidas. E também falamos alguns fatos moleculares que estão por volta do coeficiente de atividade nas misturas em geral. Então, hoje nós vamos falar sobre o equilíbrio químico de um sistema em uma fase pura. Então, até aqui, foram definidas as condições para um sistema de composição variável, a dependência da energia de Gibbs no equilíbrio químico. Portanto, nós vimos aqui como que, de fato, dentro do equilíbrio, a energia de Gibbs vai se comportar dentro dessa situação. Porém, é possível analisar o equilíbrio químico de uma substância pura em função da sua mudança de fases. Ou seja, se nós temos um sistema com um único componente, Então, isso significa dizer que esse único componente vai ter um equilíbrio e, por conta da força das suas reações químicas e supondo que ela seja uma substância inerte, ela simplesmente vai fazer mudança de fase. Então, o que nós vamos ver aqui no clube de fases é justamente a mudança física de um sistema químico. Portanto, nesse sentido, a gente não tem reações propriamente ditas, porque a natureza do composto vai permanecer a mesma. E isso é possível graças ao potencial químico que nós definimos na aula passada. O potencial químico corresponde à variação da energia de Gibbs pela variação do número de mols. Então, significa dizer que a variação da energia de Gibbs está dependente do número de mols da substância. A gente consegue saber se o sistema modifica de um ponto a outro via potencial químico. Portanto, mais uma vez, isso é possível graças ao potencial químico, que pode estar relacionado a diferentes componentes ou a somente um. Então, nós temos duas situações em que a energia de Gibbs pode ser aplicada. menos sdt mais vdp mais a somatória potencial químico de uma substância vezes dni. Portanto, como nós temos mais de um composto, nós sempre vamos considerar mais de um potencial químico associado. Agora, quando nós estamos em um sistema de substância pura, simplesmente, esse termo vai a zero e nós temos, simplesmente, vdp. Porque dentro da expressão de dg, já está considerando o valor de mi vezes dn. Sendo assim, como é que a gente pode fazer essa análise de diagrama de fases nessa situação? Nós já vimos que a energia de Gibbs pode ter uma dependência entre a temperatura e a pressão. Portanto, a variação de uma fase do sistema é realizada pelas variações de temperatura ou pelas variações de pressão. Portanto, a gente pode avaliar essa dependência utilizando a equação fundamental de Gibbs, que eu já havia mostrado anteriormente, dg é igual a menos sdt mais vdp. Como nós sempre estamos colocando em evidência o potencial químico dessa substância, então, vamos dividir essa equação toda por n, pelo nome de mols. E daí, saímos de dg e vamos para dmi e vamos obter as quantidades termodinâmicas anteriores, agora, em termos molares. Então, nós temos a entropia molar e nós temos o volume molar. Lembrando que essas quantidades são dependentes do número de mols. Por isso que está colocado como entropia e volume molar. Portanto, o potencial químico individual de substância vai depender justamente dessas quantidades, das entropias e volumes molares dessa substância. Então, como é que a gente consegue ver um diagrama de fase? Seria justamente mais ou menos o que vocês estão vendo aí na tela. Então, nós temos três regiões bem distintas. Então, nós temos a região sólida, região líquida e região gasosa. Como é que nós podemos identificar qualitativamente a região sólida de um diagrama de fase? Justamente quando nós estamos em situação de baixa temperatura e de alta pressão. Então, nós nos deslocamos da direita para a esquerda no eixo da temperatura e de baixo para cima no eixo da pressão. Portanto, toda essa região amarelada representa o estado sólido. O estado líquido é justamente a região onde nós temos também alta... Nós temos alta temperatura e relativamente alta pressão. Então, a pressão é alta, mas não tanto quanto uma pressão no estado sólido. No estado gasoso, nós temos exatamente o inverso do sólido. Nós temos a região de baixa temperatura e região de baixa... Perdão, baixa pressão, que eu estou dizendo. Baixa pressão, mas de alta temperatura. Portanto, na região dos sólidos, nós temos a região de baixa temperatura, mas de alta pressão. O estado gasoso de alta pressão e de baixa temperatura. E o líquido seria o meu termo entre essas quantidades. Percebam que nós temos aqui uma região que conecta os três pontos, que nós chamamos de ponto triplo. Então, do que se trata o ponto triplo? Nada mais é do que os três estados fundamentais da matéria coexistentes entre si. Então, vai existir uma temperatura no ponto triplo e vai existir uma pressão no ponto triplo. E também a gente pode fazer identificações relativas à pressão atmosférica. Então, vamos supor que temos aqui um ATM e vamos fazer uma linha perpendicular à linha da pressão. Então, nós vamos ter exatamente isso daqui. Então, quando a pressão é constante, nós temos uma variação de temperatura. Então, a temperatura na qual nós temos uma pressão constante entre um equilíbrio sólido e líquido significa dizer que nós estamos em uma temperatura de ebulição. Enquanto que a temperatura sob pressão constante em que nós temos um equilíbrio de fases entre líquido e gasoso é justamente temperatura, perdão, vou invertir aqui, temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Então, nós já podemos perceber que o diagnóstico de fases é para nós como se fosse um mapa. Então, se houver qualquer par ordenado, pressão, temperatura, e se cair alguma dessas regiões, eu consigo identificar qual é, de fato, aquela fase em questão. As linhas que dividem as vizinhanças das regiões são justamente as regiões de equilíbrio. Então, o equilíbrio de fases vai ocorrer justamente nas vizinhanças. Então, o equilíbrio de fases ocorre nas regiões de vizinhança. Portanto, essa linha representa, mais uma vez, o ponto em que há o estabelecimento do equilíbrio de fases ou sólido líquido ou líquido gasoso ou sólido gasoso, certo? Agora, vamos para a parte que, de fato, importa, que é a parte termodinâmica do equilíbrio de fases. Então, vamos supor que exista uma substância pura, independentemente da sua natureza, em transição de fases. Então, vamos considerar uma fase A para uma fase B. Portanto, para que esse equilíbrio químico, de fato, ocorra, precisamos que haja, necessariamente, uma igualdade de potenciais químicos entre as duas fases. Nós já vimos que o equilíbrio químico efetivamente ocorre quando nós temos uma igualdade de potenciais químicos. Então, nós temos o potencial químico de A e o potencial químico de B. Portanto, suponha também que haja uma pequena avaliação de potencial químico, vamos apresentar por demi, entre as fases. Como esse potencial químico também depende da temperatura e da pressão, esse termo demi também corresponde com a avaliação de temperatura dt de pressão dp. Portanto, fase A, fase B em equilíbrio, vamos fazer uma pequena avaliação de uma de mols de A para uma de mols de B. Então, o que vai acontecer é que, simultaneamente, a temperatura e a pressão vai variar na mesma intensidade do que demi. E aí, naquela expressão anterior do potencial químico, vamos inserir D, mi, A e D, mi, B. E aí, nós vamos fazer o seguinte. Como nós temos situação de equilíbrio, os potenciais químicos de A e de B são iguais, porque nós estamos em um equilíbrio e a substância não variou. Portanto, os potenciais químicos, mi, A e mi, B se cancelam e sobra simplesmente a avaliação de D, mi, A igual a D, mi, B. E vamos utilizar a expressão da definição de potencial químico e aí nós vamos inserir dentro da expressão de igualdade, D, mi, A igual a D, mi, B. Agora, nós vamos considerar que essa mudança de fases de A para B dependa também das entropias e dos volumes molares de A e de B. E, sendo assim, nós vamos colocar os termos DP e DT em evidência e, no final, a gente vai obter essa equação aqui. DP sobre DT é igual a ΔS sobre ΔV. O que a gente conclui a partir dessa equação que nós chamamos de equação de Clausus-Clapeyron? A gente percebe o seguinte, que a avaliação de fases de um sistema vai depender quando nós temos uma avaliação de pressão e de temperatura. Na verdade, nós estamos mexendo na entropia e no volume molar dessa substância. Portanto, nós vamos ver mais adiante que essa quantidade DP e DT pode ser integrada e a gente consegue obter a quantidade termodinâmica do equilíbrio. Portanto, o equilíbrio de fases passa por uma variação de entropia e volume molares por entre essas fases. Então, essas variações de entropia e de volume no equilíbrio sólido-líquido, para iniciar a nossa análise, vão ocorrer duas coisas. Então, se nós temos o equilíbrio sólido-líquido, nós estamos considerando a fusão do sistema. Então, nós temos a variação de entropia e de fusão do sistema, que é a diferença entre a entropia líquida e a do sólido, e a variação de volume de fusão, que é a variação do volume do líquido menos o volume do sólido. Lembrando que essas quantidades são todas molares, então depende do número de mols. Então, se nós temos a entropia, então quer dizer que esse termo ΔS molar de fusão corresponde ao calor pela temperatura do sistema. Mas estamos no equilíbrio. É uma transformação reversível, portanto, nós podemos considerar que o calor do processo é numericamente igual à variação da entalpia de fusão do sistema, e a gente substitui o calor pela variação de entalpia. Então, nós temos essa situação, vamos fazer a seguinte análise. Quando nós temos uma transformação de sólido para líquido, é uma situação que sempre haverá absorção de energia. Portanto, a fusão é um processo endotérmico, ou seja, o sistema rouba o calor da vizinhança para que ele possa aumentar a sua energia interna. Portanto, a variação da entalpia de fusão é positiva, e a temperatura sempre será positiva, porque nós estamos considerando a temperatura em Kelvin. Portanto, a variação de entropia de fusão sempre necessariamente será positiva. Já o volume pode ter uma variação positiva na maioria dos carros, mas é uma situação em que a variação do volume pode ser negativa, como é o caso da água. Então, a água tem uma densidade anômala, em uma dada temperatura e pressão. A baixa temperatura, se eu não me engano, a 4 graus Celsius, ou seja, uma pressão de 100 ATM, ela se torna líquida. Mas isso é uma aberração da própria molécula de água, porque a gente já sabe que a água possui um dipolo permanente. Então, esse dipolo permanente é que permite fazer essas bizarrices experimentais ou moleculares. Portanto, por um problema, não exatamente um problema, mas, por uma situação eletrônica da água, nós temos que, em determinadas pressões e temperaturas, nós temos o volume de água em uma fusão negativa. Mas, via de regra, as variações de volume em um equilíbrio sólido-líquido sempre serão positivas. Então, considerando agora o equilíbrio líquido-vapor, então, o equilíbrio líquido-vapor significa dizer, quando nós tratamos da vaporização ou da ebulição do líquido, então, nós temos, mais uma vez, a variação da entropia molar de vaporização, então, a entropia de vaporização menos a entropia do estado líquido, a variação de volume de vaporização, o volume molar do vapor menos o volume molar do líquido. Mais uma vez, quando nós estamos no processo em equilíbrio sendo irreversível, podemos dizer que a variação de entropia de vaporização corresponde à entalpia de vaporização do processo dividido pela temperatura. Portanto, a transformação de líquido para vapor também terá absorção de energia. Mais uma vez, o equilíbrio líquido-vapor é um processo endotérmico. Ou seja, quando a variação de entropia é positiva, temos a temperatura também sempre positiva, uma vez que a temperatura é dada em Kelvin, e, necessariamente, a variação de entropia do vapor sempre será positiva. Portanto, a variação do volume molar durante a vaporização também será positiva, pois a expansão do líquido para vapor aumenta o seu volume. Então, a gente já sabe disso. Então, estudando isso desde quando nós estudávamos gases, nós vimos que o estado gasoso possui uma capacidade de expansão muito maior do que a da fase condensada, seja ela sólida ou líquida. Portanto, essas quantidades só mostram para a gente que, de fato, a análise de gases tem uma grande qualidade. Então, agora vamos para uma situação um pouco diferente, que é o equilíbrio sólido-vapor. Então, nós estamos tratando da sublimação. Ou seja, quando nós temos uma variação de sublimação, nós temos a entropia do vapor menos a entropia do sólido. Ou a variação de volume da sublimação vai ser o volume do vapor menos o volume do sólido. As condições de análise matemática são iguais. Portanto, da mesma forma que nós temos os equilíbrios líquido-vapor, nós temos que a razão entre as variações de entropia e as variações de volume também serão positivas. Portanto, com os dados à mão em que nós temos os equilíbrios sólido-líquido, líquido-vapor e sólido-vapor, a gente consegue fazer a montagem do diagrama de face. Certo? Até aqui, dúvidas, perguntas, questionamentos. Algum coisa que vocês gostaram de perguntar? Ou fiquem à vontade. Podemos continuar, então? Por mim, sim, outro. Beleza. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, ou alguma coisa que vocês gostaram de falar, vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Muito bem. Então, nós temos, nessa situação, nós temos as regiões que definem o diagrama de fases, nós temos as linhas, que são justamente as regiões de equilíbrio entre as fases determinadas, e agora nós temos os diagramas de fases. Agora, como é que a gente consegue observar como a pressão ou como a temperatura podem variar? Então, para além do tipo de equipe formada entre as substâncias puras, o diagrama de fases pode nos dar pistas das estruturas químicas dessas substâncias. Além disso, podemos encontrar a região na qual não existe diferenciação de fases. Nós já vimos que se chama o ponto crítico. Também, o diagrama de fases vai mostrar a condição onde as três fases principais coexistem simultaneamente. Nós já indicamos que é o ponto triplo. E também, certas transformações de fases podem depender da forma que o equilíbrio é conduzido. Portanto, vejam aí o diagrama de fases da água. Então, a água, como eu falei para vocês, é uma molécula extremamente complexa do ponto de vista molecular, porque ela tem uma estrutura que é sui generis. A capacidade de formação de ligações de hidrogênio permite que tenhamos mais de 15 sólidos possíveis para a água. Então, no nosso departamento, no DQF, nós temos o professor, que é o professor Maicon, que pesquisa diretamente sobre a estrutura da água utilizando métodos computacionais. E ele me falou uma vez que esses diagramas de fases são incompletos e têm pelo menos 70 formas diferentes da água. Então, para vocês verem como nós temos uma grande complexidade dessa estrutura e que provavelmente, experimentalmente, a gente não conseguiria observar isso. Então, vejam que o diagrama de fases vai muito além do que é sólido, líquido e gasoso. E também, nós temos muitas fases diferentes, fase 8, fase 15, fase 9, fase 10, fase 11, fase 8 e assim por diante. Portanto, aquela fase hexagonal da água que nós estamos habituados a ver é apenas uma das fases possíveis dentro das 70 que podem existir em altas temperaturas e em baixas pressões. Aqui eu vou mostrar para vocês um experimento interessante, você coleccionando o seu ponto triplo. Eu devo ter mostrado isso aqui para vocês em algum momento. Não custa nada a gente ver novamente. Deixa eu ver se o maker. Eu vou ter mostrado isso aqui. Vamos aqui abrir esse vídeo. Vamos lá. Carregadinha. Muito bem. Então, vocês estão vendo aí uma molécula chamada ciclohexano. Ela mais é do quimidrocarboneto com seis carbonos, mas formando um ciclo. E aí nós temos um balão de fumo redondo que está sendo evacuado. Então, está ligado no volume de vácuo e estamos diminuindo a pressão dentro do sistema. Então, percebam que a diminuição da pressão faz a mudança de fase. Então, vocês estão vendo aí que está formando um sólido. Provavelmente, esse experimento está sendo conduzido a temperatura constante. Nós estamos vendo aí o ciclohexano se solidificando. Isso porque nós estamos abaixando a pressão. Então, chegamos aí no ponto de ebulição do ciclohexano. Então, ele já começa a formar as três fases. Ele já está chegando perto do ponto triplo. E a gente consegue ver que, naquela região, nós temos a formação de três fases. Então, nós temos o vapor, o sólido e o líquido. Então, o líquido fica por debaixo do sólido. A gente está vendo aí esses brabuiados que a gente fala no Ceará. Esse borbulhamento significa dizer que o ciclohexano está se evaporizando. E, concomitantemente, nós temos as fases se trocando simultaneamente. Então, o ponto triplo é um ponto dinâmico, onde você consegue ter essas mudanças em um óculos simultaneamente. Então, esse é o ponto triplo na prática. Bem interessante, né? Vamos voltando aqui. Bem, até aqui. Dúvidas, perguntas, questionamentos, não precisa sair de falar. Por favor, fiquem à vontade. Nenhuma ainda, Otto. Beleza. Já sabem, se vocês quiserem falar alguma coisa em termo pênico, ou qualquer coisa relativa na sua aula, eu falo, fiquem à vontade. Então, vamos lá falar sobre a parte de cálculo da equação de Clausius-Clapeyron. Então, nós vimos que a equação de Clausius-Clapeyron é essa daqui, dp dt igual a Δs sobre Δv. Então, essa é a equação de Clausius-Clapeyron. Então, vamos agora colocar algumas condições de contorno. Quer dizer, vamos colocar algumas condições para que nós possamos simplificar o modelo da inteira equação. E vamos utilizar duas situações. Então, nós temos equilíbrio sólido-líquido e fase condensada-vapor. Então, fase condensada ali é esse sólido-vapor ou líquido-vapor. Então, vamos lá. Primeiramente, nós temos, no caso do equilíbrio sólido-líquido, vamos considerar a fusão do sistema. Então, dp dt igual a variação da intropia de fusão pela variação de volume de fusão. Então, vamos considerar que estejamos em uma variação de pressão e de temperatura. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar as diferenciais lado a lado. Então, o teste padrão de fusão dividido pela variação de volume de fusão, T. Portanto, nós vamos fazer uma mudança de fase que implica variar a pressão e variar a temperatura. Portanto, quando a gente varia a pressão de P1 para P2, nós vamos mudar a temperatura de fusão de T1 para T2. Porque, para cada par de pressão e temperatura, nós podemos ter ou o equilíbrio ocorrendo, no mínimo, ou a fase ocorrendo. E aí, quando a gente faz essa integração de P1 para P2 a temperatura de fusão, a temperatura de fusão 2, a gente chega aqui na variação de pressão. Durante este processo, nós temos que a variação dental π de fusão dividido pela variação de volume de fusão. Ah, claro, lembrando que a entropia de fusão corresponde à variação de entalpia de fusão pela temperatura. A gente substitui dentro da integral e a gente tem essa equação aqui. Então, a variação de pressão corresponde a um módulo logaritmo da temperatura de fusão. Então, essa daqui é a equação que rege o equilíbrio sólido-líquido. Então, quando nós temos um estado de fusão sólido-líquido, nós temos exatamente essa equação de pressão pela dependência logarítmica da temperatura. Quando nós estamos agora tratando uma fase condensada a vapor, então, fase condensada a lês líquido ou sólido, nós vamos considerar o processo ou de vaporização ou de sublimação. Então, vamos pegar os valores molares e aí o que a gente observa é que nós temos que a variação de volume corresponde ao volume do vapor menos o volume da fase condensada. Então, a gente já sabe que as fases condensadas não variam. Então, quer dizer que nós temos que o volume da fase condensada com a temperatura ou pressão maiores, não há variação de volume. Portanto, o volume que vai existir dentro da equação de Clausus-Clapeyron será, principalmente, o volume de vaporização. E aí, nós temos a equação de Clausus-Clapeyron, dp dt igual a ΔH sobre t vezes o volume molar de vaporização. Considerando um gás ideal, então, a gente vai colocar aqui esse volume igual a RT sobre p. No final, a gente chega em uma expressão de uma equação de Vanthoff, ou seja, dp sobre t igual a ΔH sobre RT ao quadrado. E assim, vamos fazer algumas considerações antes de sair integrando, que a primeira delas é a seguinte. Os limites de integração devem respeitar o processo de sublimação, que é o equilíbrio sólido-vapor, ou de vaporização líquido-vapor. Ou seja, quais são os limites de temperatura e pressão que eu devo aplicar para integrar corretamente essa equação? Então, para a sublimação, nós temos a temperatura inicial T₀, que vai ser a temperatura de sublimação do sólido, enquanto que a pressão inicial T₀ vai ser a pressão atmosférica A₁ atm. Quando nós considerarmos a vaporização, a temperatura inicial T₀ será a temperatura de ebulição do líquido, enquanto que a pressão inicial também será a atmosférica. Querendo ou não, a nossa referência para todos os processos químicos no nosso planeta é a pressão atmosférica. Sendo assim, quando nós temos a integral de 1 a p dp sobre p, isso vai ser igual a ΔH sobre R integral de T₀ a t dt sobre t². Aqui nós estamos considerando que a entalpia, a variação de entalpia do processo é constante, portanto, ela não dependerá da temperatura dentro do intervalo que nós estamos considerando. E aí, no final, a gente consegue encontrar o valor de ln de p igual a menos ΔH sobre R, 1 sobre t menos 1 sobre T₀. Então, esse tipo de gráfico é muito semelhante ao que nós observamos na dependência da constante de equilíbrio pela temperatura. Então, nós temos ln de p versus 1 sobre T. Então, nós temos, a depender do processo, que necessariamente é um processo endotérmico, ou seja, ele absorve energia, nós vamos ter uma situação em que ln de p versus 1 sobre T é positivo. Portanto, a gente consegue obter as quantidades termodinâmicas por esse processo também. Então, vocês estão vendo aí os gráficos de log de p versus 1 sobre T para a água e para CO₂ sólido. Então, a gente consegue determinar muitas quantidades termodinâmicas a partir da equação de Clausus-Clapeyron, certo? Até aqui. Dúvidas, perguntas? Tem alguma coisa que eu gostaria de falar? Por favor, fiquem à vontade. Muito bem. Era isso mesmo que eu tinha para falar para vocês hoje? Boa parte das... Só isso hoje? É? Porque boa parte das coisas que falaríamos no equilíbrio, nós falamos na aula passada. Então, na verdade, o equilíbrio de fase e a parte termodinâmica de equilíbrio é normalmente dada em uma aula só. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de abordagem. Eu prefiro dividir com mais aulas com menos tempo possível, né? E também não... não deixa vocês sobrecarregados, né? Então, eu prefiro esse tipo de abordagem que a gente consiga absorver o máximo que puder, né? Com menos tempo, né? Então, na próxima aula, nós vamos ver mais sobre a parte termodinâmica das soluções líquidas. Nós vamos ver que, nesses equilíbrios de fase que nós estamos estudando, temos a lei de Henri, que trata da solubilidade dos gases nos líquidos. Também a lei de Raul, que faz a... que faz a, digamos assim, regulação, por assim dizer, das soluções líquidas. Então, a gente vai determinar aqui, da mesma forma que nós vimos que na lei de Dalton nós temos um misturo de gases ideais, pela lei de Raul, nós temos que uma solução ideal obedece a lei de Raul, certo? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Eu vou aqui interrompendo a gravação. Entendeu em 40 minutos de aula hoje? É, deu...